Salve, salve turma, tudo bem? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda para mais um vídeo aqui do canal da Escola de Poker Grinder Sou Gabriel Fagundes e nesse vídeo a gente vai falar sobre um tema extremamente importante A gente vai falar aqui sobre Tribet Pot, recebo muitas dúvidas aqui quase que diariamente Então resolvi gravar esse vídeo aqui para você, para trazer essas três dicas para tornar a tua Tribet mais lucrativa em Micro Stakes Para você conseguir tomar boas decisões Tribetando em Tribet Pot, que são situações muito importantes durante os torneios que a gente estiver jogando Então antes da gente entrar no conteúdo principal desse vídeo, quero te lembrar da nossa parceria com a DM Créditos Então se você precisa comprar, vender ou transferir qualquer quantidade de créditos no Poker Star, nas principais plataformas de Poker Online E também se você curte ali um betzinho, umas apostas esportivas, daqui a pouquinho inclusive tem jogo no Flamengo Se você quiser ganhar um dinheiro fácil, é só ir lá e apostar no Mengão, tu já sabe né Então vai de DM Créditos, faz lá todos os seus depósitos, todas as suas transações que você precisa É só clicar aqui no primeiro link da descrição do vídeo, tá bom? Eu também queria te pedir aqui, por favor, para você deixar o teu like nesse vídeo que é extremamente importante Ajuda demais o nosso trabalho e também se inscreve aqui no canal É só clicar no botãozinho, inscrever-se aqui embaixo do vídeo e ativar o sininho de notificações Então vamos embora para o conteúdo desse vídeo aqui Tribet Pot, vou compartilhar três dicas para tornar a sua Tribet mais lucrativa em Micro Stakes E por que que, na minha opinião, é muito importante a gente abordar esse tipo de conteúdo E você ter o domínio aí das situações de Tribet Pot Por que que é importante você saber o que fazer, você saber se virar ali nessas situações Tem um motivo principal para isso né Quando a gente Tribeta uma mão, naturalmente né, e obviamente A gente vai jogar um pote maior, vai ter mais fichas envolvidas ali naquele pote Então se a gente fica perdido, se a gente não sabe o que tem que fazer Se a gente não sabe qual o caminho que a gente vai seguir A gente vai jogar mais potes grandes E a gente não vai saber como tomar as melhores decisões nesse tipo de pote A gente vai acabar deixando muito dinheiro na mesa né Então basicamente, o intuito desse vídeo é te dar uma clareza E é te dar ali uma ideia né É te dar ali um padrão de jogo para você colocar a Tribet em prática No próximo torneio que você for jogar Então você pode copiar tudo isso daqui que eu for compartilhar com você E aplicar imediatamente e sugiro que você faça isso Que você não fique só na teoria, que você coloque sempre em prática Então quais são as três dicas que a gente vai abordar Os três assuntos que a gente vai abordar dentro de Tribet Pot A gente vai falar aqui sobre SizeBatch A gente vai falar aqui também sobre Stack E a gente vai falar aqui também sobre Range Tá bom? Vamos começar pelo SizeBatch né A primeira coisa que a gente precisa pensar Quando a gente vai Tribetar Não a primeira em ordem de relevância e de importância Mas o Size é muito importante para a gente né Por quê? No vídeo de ontem, se você assistiu o vídeo de ontem Ou se você não assistiu o vídeo de ontem Eu sugiro que você assista Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo A gente falou sobre os cinco erros de jogadores MicroStakes De jogadores que jogam torneios baratos E um desses erros era a SizeTales né As Tales de SizeBatch dos tamanhos de aposta Então a gente consegue muitas vezes Como eu falei no vídeo de ontem Identificar que o oponente ele é um bom jogador Ele pode ser um Reg Ou ele é um jogador razoável Ou ele simplesmente um Donk, um Fisch O jogador que não sabe muito bem o que está fazendo Pelo tipo de Size que ele faz Pelos tamanhos de apostas que ele utiliza Então se você está na Tribetane E você está utilizando o Size que um jogador Fisch está utilizando Provavelmente isso vai ser usado contra você Então quais são os Sizes ideais Para a gente poder utilizar em uma Tribet Basicamente a gente vai ter que dividir As posições Obviamente entre em posição e fora de posição Isso daqui é o básico Então quando nós estivermos Tribetando aqui Em posição O que isso significa para a gente? Que a gente vai ter menos dificuldade Entre aspas Para jogar o pós-fogo Porque a gente vai ter a vantagem da posição E como o nosso oponente estará fora de posição A gente vai ter uma frequência de fold Uma chance maior do nosso oponente dar fold para a gente Então em teoria A gente não precisa fazer um Size de Tribet Tão alto Quando a gente estiver Tribetando em posição Porque a frequência com que o nosso oponente deve foldar para a gente Ela é maior Por conta dessa desvantagem Que ele vai ter Então ele vai foldar mais vezes para a gente Tanto no pré-flop Quanto no pós-flop Quando a gente estiver Sebetando ali em algumas situações Então qual que é o Size que eu indico Para você Tribetar em posição? É de 2,5 até mais ou menos ali os 3,5 vezes o Raise do oponente Então se o teu oponente abrir um Raise para mil fichas Quando você estiver em posição Você vai Tribetar de 2,500 a 3,500 Então esse daqui é um parâmetro bom para você seguir Beleza? E quando você estiver aqui fora de posição O que é que muda? Então quando você está em posição Você tem a vantagem posicional Então teu oponente folda mais para você Quando você está fora de posição Você tem essa desvantagem Então o oponente vai ter essa vantagem Quando ele está em posição sobre você Isso vai aumentar naturalmente a frequência Que o teu oponente paga a tua Tribet Que ele vai se defender da tua Tribet Que ele vai querer ver o flop Para poder jogar em posição Então se a gente está fora de posição E o oponente paga mais vezes O que a gente tem que fazer? Tentar aumentar esse tamanho de aposta Para tentar também aumentar a frequência de fold Do nosso oponente Então fora de posição a gente pode fazer De 3,5 a 4,5 vezes o raise do oponente Então se fora de posição O teu oponente adotou um size bet de mil fichas Você fora de posição vai fazer de 3,500 a 4,500 E aí o que você vai ter que avaliar? Você vai avaliar a frequência que você acha Que teu oponente folda Tem jogadores mais conservadores Que foldam mais Então você não precisa fazer um size tão alto Outros jogadores já inventam um pouquinho de moda Então você precisa fazer um size maior Para poder jogar contra esse cara Então você vai ter aí O... Vai ter o critério, né? Na hora, no timing ali da mesa Para poder definir o teu tamanho de aposta Dentro desses... Dentro desses parâmetros aqui Duas coisas importantes para falar também Sobre o size bet Quanto menor for o stack efetivo E aí pode ser tanto o teu stack Quanto o stack do teu oponente Menor stack ali da situação Menor pode ser o size de 3 bet O que eu quero dizer com isso? Por mais que eu esteja te colocando aqui Um teto, né? Do size de 3 bet fora de posição de 4,5x Talvez você tenha ali 30 big blinds Que talvez você não precisa fazer esse size todo Tendo stack de 30 big blinds, né? Então talvez fazer uns 3,5x 3,2x Em algum momento faça sentido Então você vai ter aí também A capacidade Vai desenvolver a capacidade De escolher o size De acordo com a dinâmica da mesa Com a distribuição dos stacks ali naquela situação Então utilize esse parâmetro aqui Para a maior parte das vezes Mas quanto menor for o stack efetivo Menor pode ser o size bet E aí você pode estar se perguntando Ah, Gabriel, mas eu vou tribetar Esse size Por blefe ou por valor? E quando eu tiver um par de eyes? O que eu faço? O par de eyes é uma mão que joga sozinha Tu vai poder jogar ela de várias maneiras diferentes Mas basicamente Mas basicamente Os mesmos sizes São usados Tanto para valor Quanto para blefe Né? Então Quando você estiver apostando por valor O teu objetivo vai ser o que? Que o teu oponente te pague Que você já construa desde o pré-flop Um pote considerável Interessante Com o teu par de eyes Né? Mas das vezes que você estiver tribetando Um blockerzinho Sei lá Tu tem um eyes e dois sultas De tu estar tribetando E quer fazer o teu oponente Foldar um eyes e oito Né? Tu vai conseguir fazer isso também Com esse size bet Se ele foldar para você Beleza É um sonho Certo? Então as primeiras dicas aqui É sobre isso daqui Tá? Size bet De tribet Em posição E fora de posição Vamos adiante Vamos falar um pouquinho Sobre os stacks Tá? Sempre que você Tiver Pensando em tribetar Antes de você ir lá E clicar no botão Cheio de pressa Né? Com todo ansioso Para tribetar Pare e pense um minutinho Alguns segundos ali E analise todos os stacks Qual o stack do teu oponente Em big blind Qual o teu stack E também Qual é o stack Dos jogadores Que ainda vão falar Depois de você ali Na tua esquerda Por quê? É Muitas vezes A gente acaba Tribetando Com um determinado stack E aí Sem pensar muito A gente chega A conclusão Que Talvez Talvez Uma outra alternativa Um outro Size bet Uma outra jogada Seria melhor Ou então Muitos jogadores iniciantes Acabam tribetando E aí Chega no flop Descobre Que tá comitado Que o oponente Estava extremamente Short stack Né? Então Observar o stack É muito 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 importante Tá? E aí A gente pode Também Fazer algumas perguntas O que você tem que avaliar Ali em termos de stack Né? Então pensa o seguinte Depois que você Tribeta E Recebe Call do seu oponente Como fica A relação Entre O seu stack E o tamanho do pot Vocês vão ter Você vai ter ali Uma Possibilidade De jogar o pós-flop Você tem espaço Para por exemplo Dar uma continuation Bet O teu oponente O teu oponente Tem espaço Para poder te pagar Será que você Vai conseguir Dar o segundo Tiro no turn E ainda Foldar Você tem espaço Para poder dar o segundo Tiro Tudo isso são perguntas Que você tem que fazer Mas Se você não tiver Com o stack Correto Essas perguntas Não vão valer de nada Porque você vai estar Se colocando Em situações Muito complicadas Depois que você Tribeta Ou então Caso você Escolha Tribetar Você fica Comitado Com algum Jogador Antes do flop Ou seja Se você Botão O meio da mesa Abriu Você tribeta No botão E aí tem o small E o big blind Extremamente short stack Que você nunca pode Foldar para esses caras Será que você fica Comitado com algum Desses jogadores Se alguém for All in Qual dos dois Ou três jogadores Ou se você vai Foldar para todo mundo Para quem Contra quem Você vai Pagar o all in Contra que jogador Se for all in Você consegue Dar o call Tudo isso Tem que ser pensado Preflop E uma coisa Que eu não gosto De fazer Principalmente Em micro limits É dar preferência Para tribetar Com stacks Superiores A 30 Big blind Por que? Porque basicamente Ali você Embora em alguns casos Dê para tribetar Um pouquinho menos Eu prefiro Manter esse padrão De tribetar Sempre ali Por volta de No mínimo 30 big blind Porque você ainda tem Tribet Ainda tem Tribet fold Ainda tem espaço Para poder continuar Jogando E você vai estar Jogando contra um field Que é extremamente Call station Então Eu prefiro Mais vezes Tribetar Acima de 30 big blind Esse daqui Seria ali O menor stack Para eu poder Estar tribetando E aí Com esse stack De 30 big blind O que você pode Fazer muitas vezes Você pode Diminuir O teu size Batch Algumas vezes Mesmo que você Esteja fora de posição Eventualmente Você nem precisa Tribetar Com 30 big blind Você pode Algumas vezes Até ir de chove Direto com 30 big blind Então Depois eu vou trazer Aqui alguns exercícios Para a gente ver Em alguns spots Como esse Se você está Num cenário Extremamente Deep stack Pode aumentar O size Até para jogar Em posição Então Se você Por exemplo Está no early game Com 150 big blind De um MTT E tu tem Sei lá Um eyes eyes Um eyes e rei Uma mão extremamente Forte de valor Você não precisa Ficar fazendo 3x Você pode fazer 4 Pode fazer 3,5 Tu pode adaptar A estratégia De acordo com a situação Tá bom? Então agora a gente vai Para o último item Aqui Para a terceira dica Que essa dica aqui É extremamente legal É extremamente importante Para o teu jogo Que a gente vai falar Um pouquinho sobre Range de tribet Para micro stakes Tá? Mas antes da gente Falar sobre range Eu quero Que você dê o like Aqui agora Para você não esquecer Você pode deixar para depois Você pode falar Daqui a pouquinho Eu vou dar o like Deixa eu ver Se eu vou gostar Desse vídeo mesmo Sei que você vai gostar Esse vídeo aqui Vai te ajudar Então dá o like Para esse vídeo Também chegar Para mais jogadores De poker E também Se inscreve no canal Aqui clicando no botão Vermelho Que está aqui Embaixo do vídeo E ative o sininho De notificações Para você ser avisado Sempre que um novo Conteúdo como esse aqui Estiver disponível Para você Tá bom? Então agora aqui Eu espero que você Já tenha dado like Obviamente Vamos falar sobre Range De tribet A gente fica Muitas vezes Preocupado Com quais mãos A gente vai tribetar Inclusive eu não falei Mas eu separei Aqui algumas mãos Separei três mãos Se eu não me engano Para a gente ver Aqui daqui a pouquinho Depois desse tópico De range Eu vou trazer essas mãos Para a gente analisar Mãos que eu joguei Para a gente ver Como que funciona Essa teoria aqui Que eu estou comentando Com você Na prática Tá bom? Então Falando sobre range A gente fica muito preocupado Com que mão A gente vai tribetar Então todo mundo Fica atrás de tabela De range De modelo de range Que mão vai tribetar Por valor Que mão vai tribetar Por blefe Não tem problema A gente ficar preocupado Com isso Só que Quando a gente vai tribetar A nossa tribet Ela é muito mais Sobre o range Do nosso oponente Do que sobre A nossa própria mão Isso é importante A gente entender Né? A escolha da mão Que a gente vai tribetar A escolha do range Que a gente vai tribetar Isso está diretamente ligado Ao que o nosso oponente Está abrindo A que tipo de mão O nosso oponente Está abrindo A com que frequência O nosso oponente Está abrindo Qual é o range Que o nosso oponente Está abrindo Para depois Da gente entender Esse range Do nosso oponente Aí sim A gente consegue Planejar O nosso range De tribet Então o nosso range Ele depende disso E Para micro stakes Eu também gosto De fazer algumas mudanças A gente poderia falar Muita coisa Sobre tribet Tribet em posição Tribet fora de posição Mas basicamente A dica que eu quero te dar Aqui sobre range É sobre uma adaptação Que você pode fazer Inclusive eu comentei Também sobre isso No vídeo de ontem Que eu ia trazer Esse carinha aqui Hoje para a gente discutir Que é sobre Um range Supostamente Mais balanceado Mais equilibrado Versus um range Mais linear Em micro stakes Jogando contra esse field Extremamente recreativo E de jogador fraco Eu prefiro Na maior parte Das vezes Tribetar um range Mais linear Tá? O que é um range linear? É um range Que você puxa a barra Por exemplo Do Equilab E esse range Ele vai se expandindo Sem criar intervalos Dentro desse range Ou seja Se o range Ele é de Eyes Eyes Até 99 Compõe todas as mãos Do Eyes Eyes Até o 99 Não existe Não ter ali O 1010 O Vala Vala Por exemplo Né? Então isso é um range linear É um range que se expande Sem ter ali um gap Em intervalo Entre eles Diferentemente De um range Mais polarizado O que seria Um range polarizado? Ah, eu tenho O Eyes E Rei Até o Eyes E Valete O Eyes E 2 Até o Eyes E 5 E não tenho O Eyes E 10 Até o Eyes E 6 Esse seria um range Que estaria ali Entre os dois polos Então basicamente Em microlimits Eu prefiro Dar preferência Para tributar Um range Linear E por que eu dou Mais preferência Para tributar Um range Mais linear? A gente está jogando Contra um field Que joga Muito distante Do que Deveria se jogar Né? E se você for colocar Por exemplo Em algum software Em algum solver Ou se você for utilizar Alguma plataforma Que já tenha Essas soluções prontas Como o GTO Ou o Wizard Você pode colocar lá 50, 60, 100 Big Blind Dá um raise Do botão E verifica Qual range Ele vai te indicar Para tributar Do Small Blind Ou do Big Blind Você vai ver Que vai ser um range Extremamente distribuído Balanceado Equilibrado Tu vai ter Suas mãos de valor Tu vai ter Pares médios Tu vai ter Suta de connectors Tu vai ter connectors Com gap E dentro desses connectors Com gap Você vai ter ali 5 e 8 6 e 8 7 e 9 5 e 7 Tu vai ter Algumas vezes 6 e 7 Extremamente Um range Mais conectado É um range Que tem uma certa qualidade Mas isso vai funcionar Muito E muito bem Contra jogadores Que não vão te pagar Com range Muito grande Porque Da onde vem A importância Da gente tributar Por exemplo Um 5 e 8 Um 6 e 8 Sultad Sei lá Do Small Blind Contra o botão Da onde vem Essa importância Esse benefício É das vezes Que o teu oponente Vai pegar Um Um Eyes e 8 Off Por exemplo E vai foldar Para você É das vezes Que o teu oponente Vai pegar Um 10 e 8 Um 9 e 10 Off E vai foldar Para você É daí Que vem Essa lucratividade De você Ter uma mão Que tem Uma certa equidade Um connector Com gap Sultad Mas que também Faz algumas mãos Melhores da fold Só que o field Micro stakes Não vai foldar Esse tipo de mão Se vai tributar Um 6 e 8 O cara vai estar Te pagando Rei 8 Off Do outro lado Você vai estar Tribetando Um 5 e 7 O cara vai estar Te pagando Rei 5 Off Do outro lado Né Eyes e 5 Off Do outro lado Então você não vai Conseguir atingir o benefício De fazer o teu oponente Foldar Várias mãos melhores Do que Que você está Tribetando Então eu prefiro Tribetar um range Linear Por que? Porque o range Linear Contra esse field Usando Blockers Usando cartas Mais altas Se o vilão Foldar Ótimo Mas se ele Não foldar E ele paga Eu consigo Garantir Na maior parte Das vezes Que a gente Vai estar Dominando O range Que ele dá Call Então se eu Tribeto Por exemplo Um Eyes e 10 Off Um Eyes e 8 Até mesmo Um Rei 10 Off É uma mão Marginal Não é uma mão Forte Não é uma mão Que está nem Próximo Das melhores Ali que a gente Poderia Tribetar Mas se for Comparado Contra o range Que um jogador De micro stakes Recreativo Vai pagar Uma tribete Um Rei 10 Off Por exemplo Pode estar Dominando o range Do oponente Que vai incluir Dama 10 Vala 10 910 10 e 8 10 e 7 10 e 6 O Eyes e X É a mesma coisa Se eu tribeto Um Eyes e 8 Por exemplo Um Eyes e 9 Eu vou estar Dominando Rei 9 Dama 9 E a maior parte Dos Ases Também Então eu Basicamente Prefiro Tribetar Um range Linear Versus O fio De micro stakes Tá bom Então é essa dica Que eu queria te dar Em relação Ao range Vamos pegar Aqui Alguns Exemplos De mãos Que eu separei Pra gente Pra gente Ver junto Aqui Essa daqui É uma mão Até Todas essas mãos Eu joguei Agora no finalzinho Do mês de janeiro Acho que foi no Peripoker Por isso que você está vendo O hero aqui Não tem o nick E esse daqui É um dama-dama E aí você pode ver O que eu quero ilustrar Aqui Primeiro que A gente está jogando Essa mão Por valor E aí eu quero Que você pense O size Que a gente está Fazendo Aqueles 4x Que eu comentei Com você Anteriormente Pra gente Fazer mais Fora de posição E eu quero Com o dama-dama Construir Um pote Interessante Desde o pré-flop E aqui Eu tenho Vários benefícios Porque Se o meu oponente Pagar os 10 Big Blinds Ele vai ficar Com 32 Big Blinds Pra trás E o pote Vai ficar Com 22 Ou seja Se eu sebeto Em alguns Bordes Favoráveis Pra mim Eu já consegui Encaixar o meu All-in No turn De forma Bem tranquila Inclusive Eu nem acredito Tanto Que o nosso oponente Tenha muitos flats Aqui agora Né Porque Com esse tipo De stack Aqui Boa parte Do range Dele também Poderia ir De 4-bet Chove Principalmente Se tratando De um botão Versus Big Blinds Que os ranges Serão extremamente Fortes E fracos Mas agressivos Né O nosso oponente Resolve pagar Fica com 33 Big Blinds Eu tenho 21 Pra trás É um board Que o nosso oponente Vai ter Algumas combinações De mãos Que ele Pode atolar Né Contra a gente Aqui Eu acho Que ele pode ter Alguns combos De 9 Tipo 9 e 10 8 e 9 Provavelmente Porque já tem 2 Aqui 8 e 9 No bordo Mas Alguns Suted connectors Pode ter 10 e vala Pode ter valete Dama Acho que eu tenho A blocker da dama Pode ter Algum connector Com 7 e 6 Suted Aqui por exemplo Né 10 e 7 10 e 8 7 e 8 Que ele acaba Pagando algumas vezes E obviamente Não vejo muito Aqui 10 e 10 Vala Vala Rei Rei Aisais Eu acho Que ele pode ter Só por trap Aisais Mais até Do que o próprio Par de rei E vários combos Aqui de First draw Né Então os ases Os ases x Suted Alguns reis Por exemplo Rei dama Rei valete Enfim Algumas Valete X 10 e x Ali Tipo 10 e 7 Né No máximo Eu acho Que seria Mais ou menos Por aí Aqui eu acho Que dá até Para a gente Fazer um size Relativamente Alto Dependendo do perfil Do oponente Para a gente Atolar Já no turn Ou se o nosso oponente É um jogador Mais agressivo Um jogador Que está mais Para chover A gente pode Também fazer Um size Um pouquinho Mais baixo Para deixar Ele atolar Aqui Várias combinações De mãos Que a gente Pode estar Dominando Os draws Combo draws Par mais draws Os pares Que precisam De alguma maneira Por exemplo Um 8 Aqui que precisa Se defender Um pouquinho De alguns turns Acho que seria Mais ou menos Nesse sentido Faço 6 Aqui O oponente Vai ao in Não tem como Foldar Tudo aquilo Que Acho que a gente Está na frente Ele pode jogar Desse jeito Infelizmente Ele estava Na trap Do eyes Mas também Acontece Mas o que é Importante A gente Focar Na relação Entre as posições Entre os stacks O nosso size Bet Também Tá bom Tem uma outra Mão E essa mão Aqui Essa é uma mão Que muitos Jogadores Acabam errando Porque Jogadores Têm a tendência De jogar Passivamente Falamos sobre isso Também no vídeo De ontem Jogadores Têm a tendência De jogar Muito passivamente E esse é um erro Extremamente grave De você Por exemplo Ficar pagando Aqui esse rei dama Para ver o flop Não gosto De ficar pagando Rei dama E essas mãos Aqui mais Marginais Principalmente Off suited Então Aqui eu gosto Bastante de tribetato Pode ver o size Que eu utilizo A gente não fica Comitado com ninguém Aqui A gente fica com 43 big blinds Para trás Que é um stack Extremamente confortável E qual que é o grande Intuito Nessa mão aqui Eu quero Isolar a mão O que é isolar a mão? Fazer o botão Small e big blind Darem fold Para As vezes que o player 5 Decol E continuar no pote A gente pode jogar Em posição Um heads up Contra ele Então é extremamente Importante Esse tipo de pensamento De você jogar E tentar jogar Mais mãos Somente contra um oponente Do que mais potes Multiways Vai ser muito mais difícil De você puxar o pote O vilão só paga O vilão que abriu A gente tem aqui Uma mão de valor A gente se aberta baixinho Um bordo extremamente seco Aqui O vilão acaba pagando Esse 4 aqui Não acho que ele me pagaria Por exemplo Com 4-4 Mas acho que tem alguns combos De 7-8 Que ele pode pagar 7-7 8-8 Também 9-9 10-10 Vala-vala Ele pode jogar sim Dá até pra gente Buscar Dar check Controlar o pote E esse check aqui Tem um benefício interessante Quando a gente Dá check behind O oponente Pode acreditar Muitas vezes Que a gente está dando give up Então como que a gente Jogaria um eyes Hey Como que a gente jogaria Um eyes valet Como que a gente jogaria Um eyes 10 Como que a gente jogaria Um 10-10 Um 9-9 Um eyes 10 Esse tipo de mão A gente pode Dar tribete pra flop Simitar flop E dar check turn Do mesmo jeito Então Duas coisas podem acontecer Também quando a gente Dá check Além de controlar o pote A gente consegue levar A mão pra showdown Ou chegar até o river Perdão O oponente pode achar Que tem valor Com algumas mãos Por exemplo Ele pode ter defendido A tribete com Dama valet Dama 10 Ele pode achar Que o topware dele Tem valor pra ele Poder extrair Então ele pode Valibetar Tentar valibetar Essa parada No river Ele pode achar Que por exemplo Um vala-vala Um 10-10 Também tem valor E ele pode tentar Valibetar esse river Aqui Um 9-9 A mesma coisa Um 8-8 Dependendo do Do river Imagina river 2 Que não vai mudar Muito o range De ninguém Um 8-8 Pode achar Que tem valor E resolve Tribetar Achando que pode Tomar call De um ace high Mas se eu dou O segundo tiro Posso fazer Até algumas mãos Dependendo do perfil Do oponente Acabar dando Fold aqui Nesse turn E uma outra coisa Que pode acontecer Primeiro ele achar Que tem valor Outra coisa Que pode acontecer É o oponente Aqui Transformar Alguma coisa Em bluff Tipo O cara Fletou Um vala 10 Né Resolveu pagar Com backdoor Ou o cara Tem um ice 10 Um ice e vala Com uma overcard E resolve Transformar isso Em bluff Pode ser também Eu dou check Atrás Bate um 2 Como bateu Ele tenta Betar ali 7 Num pot de 22 Eu acho Que aqui É mais uma linha Mesmo De De uma blocking Bet De uma pequena Valibet Com dama pior Com vala Vala 10 10 Pra ele não dar check Talvez eu Sei lá Tentar extrair valor Aqui com 12 13 Big blind Ele acabar puxando Tendo que pagar Um pote muito caro Então não tem porque Dar raise Não tem porque chovar Aqui Acho que a gente tem que jogar Essa mão por valor A gente só dá call A gente conseguiu manter Aqui o vala vala No range dele Segue o baile Bem tranquilo também E uma outra mão O mesmo exemplo E acho que até contra O mesmo jogador Salvo engano De novo ele abre O ice 10 aqui Resolve Tribetar essa mão Ele acaba pagando Novamente E aqui Tem uma grande diferença Né O board Anterior Era um board Extremamente seco Então dá pra gente Fazer um size Um pouquinho menor Mas aqui Nesse turn Eu acho que assim Tem muitos turn Que são complicados Pro meu oponente Jogar E eu posso perder valor Então imagina o cara Fletando um 10 e valete Né E turn Um ice de copas Por exemplo Né O cara vai falar Puta Pior carta do mundo Com 10 valete Dama 10 Rei 10 Né Até mesmo um 8 e 9 Esse tipo de mão Pode frear muito a ação Então acho que eu faço Um size maior Justamente pra Tentar extrair muito aqui O máximo que a gente Conseguir desse nosso Oponente Às vezes ele pode até Atolar esse tipo de mão Também Infelizmente Ele dá fold E essa daqui Foram as 3 análises Que eu queria trazer Pra vocês Basicamente a gente Focou em posição A gente focou em range Você pode ver aqui Né Que eu tribetei Nessas duas últimas mãos Aqui Um range Extremamente linear Você não precisa inventar A moda Você não precisa chegar Ao ponto de Ah não Quero tribetar um 7 duque Não esquece esse microlimits Cara Não é daí que vai vir o teu dinheiro Tá bom Então pega essas 3 lições Essas 3 dicas Que eu te dei aqui Revei aqui esses exemplos E deixa um comentário Aqui embaixo Se ficou alguma dúvida Se você tem algo Alguma dúvida pra tirar Alguma pergunta Que não ficou aqui Respondida Algo que você não tem Entendido muito bem Tá bom E se você gostou desse vídeo Se esse vídeo te ajudou De alguma maneira Indica aí pra alguns amigos Compartilha nos grupos De poker que você participa E não esquece Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho de notificações E claro Vai lá depositar Transferir Sacar seus créditos Com a DM Créditos Primeiro link Na descrição do vídeo Vou ficando por aqui Um grande abraço E até a próxima Tchau, tchau Tchau